E é hora de debatermos sobre One Piece Olá pessoas, tudo bom com vocês? Felipe aqui para levantar um debate sobre o duelo entre Shanks e Kaido Vamos lá, eu levantei alguns dados para este debate Eu quero apresentá-los antes de colocar aqui a minha proposta Primeiro, no capítulo 795 foi revelado que Kaido experimentou a derrota Sete vezes como pirata No capítulo 580 foi revelado que o Shanks antes de pisar em Marineford Um dia antes estava enfrentando o Kaido E até as pessoas ficaram surpresas Uau, como ele chegou aqui se ontem mesmo ele estava enfrentando o Kaido E a gente sabe a distância de Marineford com o novo mundo e tudo mais Enfim, coisa que já foi mostrada no mangá Outra informação aqui, capítulo 456 Ao roubar a sombra do Luffy para colocar no Oz O Moria revela que se ele tiver mais subordinados como aquele Ele não vai perder para o Kaido A gente sabe que ele lutou de igual para igual E provavelmente sofreu uma derrota E por que provavelmente sofreu uma derrota? Todas as partes que eu li, talvez tenha deixado passar despercebido Eu não vi falando que ele foi derrotado pelo Kaido Porém, no capítulo 481, ele revelou que toda a sua tripulação morreu E ele quer o que? Ele quer construir uma tripulação de zumbis para não perder mais os seus aliados Depois é revelado que ele perdeu Assim, deixou implícito que ele perdeu para o Kaido Uma vez que o Moria quer construir subordinados fortes para não ser derrotado pelo Kaido Como foi dito aqui no capítulo 456 E aí, qual que é a proposta que eu quero levantar para debate? Sobre essa derrota, essa possível derrota do Kaido para o Shanks Se essa foi uma das sete vezes Como o Shanks poderia ter derrotado o Kaido de fato? E se você olhar, uma coisa que os dois tem em comum É que os dois enchem o rabo de cachaça Os dois bebem muito E o Kaido, acho que chegou num ponto que batalhas corpo a corpo Talvez seja realmente muito difícil ganhar dele Apesar que eu acho que o Shanks é extremamente poderoso no hack E sim, ele poderia dar um cansaço para o Kaido Mas, eu imagino O Shanks usando a inteligência dele Nessa batalha, o Kaido apareceu na frente dele Vai peitar o Kaido? Um embate de cachaça Quem aguenta beber mais sem cair? Então essa aí é a proposta que eu deixo Será que o duelo entre Shanks e Kaido Foi um duelo de quem aguenta beber mais? Não sei Comenta aí embaixo como você acha que foi este duelo É apenas uma sugestão para debate Se você achou essa sugestão meio bosta Saiba que eu pensei nela enquanto eu estava cagando Então se foi bosta, tá sussa É isso aí, a gente se encontra no próximo vídeo Um beijo no coração, até lá Tchau